Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tá feliz com Jesus nessa tarde, dá uma glória a Deus pra esse lugar tremer. Glória a Deus. Estou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesse congresso maravilhoso. Congresso em que Deus se faz presente. Terceiro congresso, segunda vez que eu venho aqui. Grato a Deus pela vida do nosso pastor Adriano, que Deus continue te abençoando fortemente, te usando na terra pra estar fazendo um trabalho tão precioso e tão lindo, aos olhos de Deus, como esse congresso aqui. Irmãos, eu tô bando. Porque raramente eu chego num lugar e eu escuto um negócio desse aqui. O que é, irmão Lom? Um groove. Que batida foi essa, irmão? Eu tô aqui tremendo. Eu não sei se eu vou aguentar pregar sem cair no chão, porque... Deus, Ele tá usando esses meninos aqui que tocaram antes de mim. Porque enquanto tem gente usando talento pra ser escravo do diabo, eles tão usando talento pra assaltar os escravos e dizer que Jesus é rei. Julgue quem quiser, fale o que quiser, só que o dono dele já justificou eles pelo sangue do corredor. Irmãos, pra quem não me conhece, sou de Serrinha, 200 quilômetros daqui. Tenho 14 anos, sou deficiente visual. Só que eu sempre digo que Deus não me impediu de ser adorador porque eu não vou pra igreja pra ver. Eu vou pra igreja pra sentir a presença dEle. E aqui eu já pude sentir que Ele está em nosso meio. Aleluia! Eu quero cantar esse hino com vocês antes de eu pregar. O sino é muito lindo. Foi uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu com 4 anos de idade, querendo aprender a cantar, eu olhei pra Deus e falei, Deus... Ao rei dos ex, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego aonde? Na Tuas mãos, meu Senhor, pra Te adorar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a Tu, a justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Te lembrarei a Ti, ó Deus. Conta e conta em as Tuas sobras. E a Ti, ó Deus. Pois com Tuas mãos foram criadas terra, terra, terra e mar e todo o céu. Que delícia! Toda a terra celebra-te com cantitos de júbilo. Pois Tu és o Deus. Cante ao rei. Ao rei dos ex, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. Minha vida eu entrego na Tuas mãos, meu Senhor, pra Te adorar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a Tu, a justiça e cantarei. Não for estou. Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus. Cantarei e contarei. Oh, pois com Tuas mãos foram criadas terra, terra, terra e mar e todo o céu. De idealizar toda a terra. Com o grande cujo de júbilo. Pois Tu és o Deus. Pois Tu és o Deus. E louvado ao rei. Como é o nome dele? Jesus. Diga a honra. Diga a honra. Diga a glória dele. A força é toda dele. A força é toda dele. A força é toda dele. O meu poder ao rei. E o louvor ao rei. Deus. Escute. Segura na mão de quem está do teu lado aí. A Bíblia diz que nós somos tempo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que se clamares, batei, batei, a porta-vul se abrirá. Hoje nós viemos aqui não como cantando mais uma canção. Repetindo mais um ritual. Dizendo mais uma reza decorada. Nós viemos aqui para atrair a presença do Espírito Santo. Eu estou disposto a não sair daqui. Enquanto eu não sentir a presença dele face a face. Arranje um jeito, eu não sei como. Mas arranje um jeito de atrair a presença do Eterno para este lugar. Grite, chore, pule, quebre os protocolos. Mas não deixe ele sair de perto de você. Levante a sua mão e convide ao Espírito Santo para entrar em nossos corações. Levante a mão e cante a honra, honra. A honra, honra. A honra. A honra é toda dele. A glória é pra ele. A força já pertence a ele. Jesus, amor. Jesus, que louvor. Ah, Jesus, que louvor. É Jesus. Alfa, ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem, oh vem. Senhor Jesus, oh, ômega, Cristo, Filho, oh vem, oh vem. Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta chorar. E ainda adorar, como o sinal. E ainda adorar. Adorar é o que sei. E ainda adorar é o que sei. Aleluia! Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Tem um fogo serrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Quem tem esse fogo dentro do peito? Tem um fogo serrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Acende o fogo em meu coração. Eu não posso conter. Eu não tenho controle. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada. Nossa morada é em mim Nossa morada é em mim Livro de Segundas Reis Quem está sentindo a presença dele aqui? O Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso Só o Senhor tem poder de fazer essas coisas Segundas Reis, capítulo de número 7 Segundas Reis, capítulo de número 7, versículo de número 1 Está aqui Segundas Reis, capítulo 7, versículo 1 a seguir Então disse Eliseu Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã, quase a este tempo Uma medida de farinha haverá por um trigo, ciclo E duas medidas de cevada, por um ciclo A porta de Samaria Porém, um capitão em cuja mão o rei se conquistava Respondeu ao homem de Deus e disse Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu Poder-se-ia fazer isso E ele disse Eis que verás com os teus olhos Porém, daí não comerás Vamos fazer uma oração aqui, rapidinho Pai, nós te agradecemos Nos te glorificamos Porque sabemos que a tua presença em nosso meio é real Pai, nessa tarde eu sou totalmente dependente do teu Espírito Que não seja eu que esteja pregando aqui Que eu diminua Que eu desapareça E que o teu nome tome conta deste lugar Tudo aqui é para a glória do teu nome Tudo aqui é para teu reino Derrama a tua graça sobre nós Abre os corações Transforma vidas É isso que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Irmãos Eu quero confessar uma coisa para vocês Nesta tarde Eu estou totalmente dependente do Espírito de Deus Eu gosto de Quando sempre vou pregar ou cantar Eu não faço nada sem a permissão dele E eu perguntei para ele Pai, o que é que eu vou falar Nesse terceiro congresso de missões Aí ele falou comigo Filho Nessa geração Eu vou levantar Os desvalorizados Para dar valor Aquilo que está destruído Vou repetir Ele falou Filho Nessa geração Eu vou pegar Os excluídos Para incluir a minha glória No meio de vocês Essa passagem Que nós acabamos de ler aqui É um tanto quanto conhecida Entre nós que somos cristãos Entre nós que somos evangélicos E gostamos da palavra de Deus O contexto Dessa história É uma cidade chamada Samaria Diga comigo Samaria Mais alto Samaria O que aconteceu com Samaria É que Depois do reinado Do rei Salomão Houve uma divisão política De Israel Como se fosse uma guerra civil Israel se dividiu agora Em duas partes Reino do sul E o reino do norte O reino do sul Era composto por Judá E mais tarde Bejamim O reino do norte Era composto por Samaria E as outras nove tribos Judá Era a capital do reino do sul E Samaria A capital do reino do norte Ou seja Samaria estava Sendo a capital De um país Samaria Forte Bela Gloriosa Mesmo que desprezada Pelo judeus Samaria Estava grande Samaria Estava Bem Economia Estava indo Bem demais Só que Um dia O exército Da Síria Do rei Ben Haddad Resolve Resolve Pelejar Contra Samaria Quando o rei Ben Haddad Vai A Bíblia diz Que ele junta Todo O seu exército Alguns historiadores Osam me dizer Que foram 120 mil Soldados Para guerrear Com Samaria Só que Ben Haddad Já era conhecido Pelas batalhas Ben Haddad Já era conhecido Pelas guerras Pelas vitórias Ele era conhecido Por derrubar Muralhas Ele era conhecido Por conquistar Países Era conhecido Por fazer Maldades E quando Ben Haddad Vai pelejar Com Samaria Os Samaritanos Se trancam Dentro da cidade E o que acontece Ben Haddad Cerca A cidade Porque na verdade A estratégia De Ben Haddad Era guerrear Só que Quando tem Covarde Nem precisa Guerrear É só Ben Haddad Cercar Que ele ganha A guerra Eu imagino Os Samaritanos No campo Trabalhando E quando Viram Aquele batalhão De homens Chegar Largaram Enxada Largaram Os instrumentos Largaram Os frutos E correram Para dentro Das suas casas Se trancar Porque Medo Do inimigo Covardia Falta De coragem Você sabe O que é que Deus Está falando Sabe Por que O inimigo Está sitiando As nossas cidades Por que Porque nós estamos Correndo Dele Estamos se trancando Dentro dela Sabe por que O inimigo Está cercando A nossa vida Porque nós Estamos se trancando Em um nível Que só a gente Pode Que só a gente Faz Que a gente Não tem guerra A gente gosta Tanto De se trancar Em uma bolha Que não quer ser Maltratado Mas sabe o que Deus está falando Com alguém aqui Não se tranca Porque se você Se trancar O inimigo Vai te cercar A estratégia Do exército Sírio Era cercar Isael Para fazer Isael Perder a força Perder o alimento Para fazer Isael Perder os mantimentos Cercaram Isael E os sírios Estão lá Cercando Até que Chegou ao ponto De Samaria Entrar em crise Eu vou te explicar Como era a crise De Samaria Sabe a cabeça De um jumento A cabeça De um jumento Em Samaria Valia Dez quilos De prata De tão cara Que estava a inflação De tão grande Que estava a crise Você sabe Quanto custava Um quarto Escute isso aqui Um quarto De fezes De pombo Em Samaria Cinco quilos De prata Eles pegavam A feze Do pombo Para fazer Uma espécie De farinha Para temperar A cabeça De um jumento E tudo isso Era caro A crise De Samaria Era tão grande Que um certo Dia O rei Jorão Estava andando Por cima Das muralhas Quando uma mulher Gritou Rei Acorde-me Ele falou Deus nem está Te acudindo Imagine eu A mulher Por que? Porque Eu e essa mulher Aqui A gente fez um trato Qual foi o trato Que a gente fez Eu ia comer O meu filho Com ela Ontem A gente fez esse trato De comer o meu filho Com ela E no dia E no dia seguinte Cozinhar O filho dela Para a gente Comer Só que ela Pegou E escondeu O filho dela Na hora Que o rei Ouviu isso O rei Rasgou As suas vestes E todo mundo Pode ver Que ele estava Com um pano De saco Por debaixo Sinal de humilhação E o rei Lançou uma palavra O que é que o rei Falou? Se amanhã Eu não tiver arrancado A cabeça de Eliseu O profeta Filho de safados Que Deus me castigue Ele jurou Ele ia arrancar A cabeça do profeta Por causa de uma situação Aguenta aí Que eu vou falar O mensageiro Foi enviado A Eliseu Só que Eliseu Já estava sabendo Porque antes de Deus fazer Deus avisa Eliseu Estava reunido Com os anciãos Dentro da sua casa Aí ele falou Ó O filho do homicida Tá enviando Um mensageiro aqui Pra me matar Quando o mensageiro chegar Vocês batem a porta Na cara dele E empurram ele Pra fora com a porta Nem acabou de falar O mensageiro já chegou Só que aí O mensageiro Já mudou a história Ele falou É culpa de Deus É culpa do Senhor Que está castigando São Maria Só que O profeta Ele se levantou Quando o profeta Ele se levantou Ele liberou uma palavra Foi essa que nós lemos Qual foi a palavra? Assim Diz O Senhor Não vou repetir Assim Diz O O O Agora entenda isso aqui São Maria Acercada Perecendo de fome Tinha gente Comendo carne De gente Comendo Cocó de pombo Comprando Com Cocó de pombo Por cinco quilos De prata Pra poder comer Aí o profeta Se levanta No meio Dessa situação E diz Assim Diz O Senhor Quer que eu te explique? Nós Estamos Acostumados A comer Aquela Aquele Negocinho mole Porque as profecias De hoje em dia São assim Quer ver? Você que está com dor de cabeça Levante É assim Você que está com dor Nisso Naquilo Levante Profecia Rasa Profecia Básica Porque não é possível Que em meio de dois mil pessoas Como nós estamos aqui Uma pessoa Não esteja sentindo dor de cabeça É claro Que tem alguém aqui Com dor de cabeça Profecia Básica Só que No meio De uma situação Dessa Um profeta Levanta e fala Assim Diz O Senhor Quando ele diz Assim Diz o Senhor Todo mundo Para pra ouvir Porque assim Diz O Senhor Não tem explicação Pra parar É porque assim Está dizendo O Senhor Samaria Está cercada Mas assim Diz o Senhor Samaria Está em crise Mas assim Diz o Senhor Sabe o que ele está dizendo? Só a menção Da palavra dele Já muda A tua história Ah Senhor Minha vida está destruída Mas assim Mas assim Diz o Senhor Eu estou parecendo Mas assim Diz o Senhor Minha família Me despreza Mas assim Diz o Senhor Eu sou ovelha negra Mas assim Diz o Senhor Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa a situação Que você esteja O que importa É que a palavra Foi liberada Sobre a tua vida Não importa a situação Que você esteja O que importa É que assim Diz O Senhor Cata a mão De quem está do teu lado Traz água aqui pra mim Cata a mão De quem está do teu lado Olha pra ele Olha pra ela Fala com cara de profeta Assim diz o Senhor Assim Não, não, não Diz mais forte Assim diz o Senhor Tua vida não vai ser Como a mesma Tua vida não vai ser Como antes Está em crise Mas assim diz o Senhor Está parado Mas assim diz o Senhor Está chorando Mas assim diz o Senhor Está sofrendo Mas assim diz o Senhor Deus está liberando Uma palavra Sobre este lugar Nesta tarde Assim diz o Senhor Tem uma presença Gloriosa aqui Agora entenda Quando o profeta Diz assim Diz o Senhor Amanhã A essa mesma hora Que horas Que dia Que horas Que dia Porque Deus Não chega atrasado Ele tem data Tem horário Tem dia Ele não se atrasa Ele é imutável Deus Ele se renova A cada dia Mas não sai Do seu poder Não desce Do seu trono Não divide Não divide a sua glória Se ele marcou promessa Com você Para amanhã Ele cumpre Se marcou promessa Com você Para amanhã Ele cumpre Só sei que ele cumpre Não chega atrasado Chega na hora que ele quer Do jeito que ele quer Na maneira que ele quer Do jeito que ele quer Falando do jeito que ele quer Porque ele é Deus Amanhã Nessa mesma hora Vai haver provisão Na porta De Samaria Nessa mesma hora A crise vai acabar Porque vai haver Provisão Na porta De Samaria Ok A palavra foi liberada Aí vem o capitão O capitão O braço direito Do rei E fala Nem se Deus Abrisse janela Do céu Mas quando Deus Não abre janela No céu Ele usa a porta Nem se Deus Abrisse janela Do céu Poderia isso Acontecer Aí ele diz Eu é Infeliz Tu vai ver O que vai acontecer Só que tu não vai comer Não Deixa eu te dizer uma coisa Cuidado com quem você Bota pra ganhar Vitória com você Porque tem gente Que não é pra comer É só pra ver O teu nome É só pra ver O nome de Deus Na tua vida Toma cuidado Toma cuidado A Bíblia diz o que? Prepara-se Uma mesa Perante Perante Na frente É pra ver Mas só quem toca É quem é escolhido Quem toca É quem recebe palavra Quem duvida Só fica enxergando Mas quem toca É quem é escolhido Agora Eu começo a pregar aqui Rápido O profeta liberou a palavra Vai ter provisão Eu imagino um repoliço No céu acontecendo Eu imagino Imagino comigo Vem a conjecturar comigo O anjo chegando pra Deus E falando Deus É complicado Dessa daí Quem é que o senhor Vai usar Pra fazer isso acontecer Por que o senhor Não faz sozinho? Não É porque eu gosto De usar Pessoas da terra Por que Deus? É porque eu gosto De honrar Quem é que o senhor Vai usar Deus? Não tem ninguém Ah Peraí Tem quatro Leprosos O senhor Vai usar quatro Leprosos? Peraí Deixa eu fazer uns cálculos Você lembra Daquela jumenta Que eu usei Pra falar com o balaão? Eu não usei? Usou Você lembra Daquele cajado Que eu usei Pra abrir o mar? Eu não usei? Usou Então esses quatro Leprosos Estão na medida certa Pra eu usar Leprosos Fora da cidade Excluído De tudo E de todos Agora preste atenção Aqui O que é um leproso? A lepra É uma doença Antigamente Contagiosa Você poderia Estar dez metros De distância A doença Te pegava Ferida Eu também Feridas no corpo Todo Pele caia Nariz caia Dedo caia Quando Alguém Alguém era Diagnosticado Com lepra Tinha que ser excluído Da sua família Excluído Do seu trabalho Excluído Do seu círculo De amizade Excluído Da sua sociedade E era levado Pra um leprosário No leprosário Tinha muita gente Só que Por causa da fome De Israel Só sobraram Quatro Leprosos Excluídos 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 Aí Deus Olha pra eles E fala Hã? São vocês Mesmos Que eu vou usar Fora de São Maria Excluídos Pele Caindo Desolados Abandonados Mas foi você Que eu escolhi Pra usar Sabe por quê? Sabe por quê? Pega Pega Sabe por quê? Porque quando Enquanto tem um general Duvidando da janela Do céu Tem leproso Sendo usado Na porta De São Maria Vou repetir Vou repetir Vou repetir Enquanto tem General Duvidando Da janela Tem leproso Sendo usado Na porta Escuta Escuta Quem é que quer Tirar selfie Com o leproso Quem é que quer Andar com o leproso Quem é que quer Dar o número Do leproso Quem vai Seguir o leproso Nas redes sociais Quem vai Abraçar o leproso Quem vai Amar o leproso Pois é essas pessoas Que Deus está olhando Aqui nessa tarde Falando É você É você É você É você É você É você Ninguém Todo mundo te despreza Mas é você Ninguém te ama Mas é você É você É você Levante a mão Levante a mão Levante a mão Levante a mão Que eu quero liberar Uma palavra da parte de Deus Para a tua vida Todo mundo te despreza Mas Jesus te ama Todo mundo te larga Mas Ele te abraça Todo mundo te ama Janta Mas Ele te chama Para perto Por quê? Porque é você É você É você É você É para falar Sobre missões Bora Que missões São essas Que resgatam Os perdidos Dentro da igreja Sabe o que Deus acabou De me falar aqui? Tem crente Acomodando aqui dentro Deus vai começar A usar prostituta Do lado de fora De Samaria Se tu não quer Pregar aqui dentro Deus vai começar A usar traficante Para falar do evangelho Não ache ruim não Se aquete E se coloque No teu lugar Porque quando ele Quer usar Ele usa leproso Usa bandido Usa traficante Usa prostituta Mas ele usa O que acontece? Quatro leprosos Na porta de São Maria Eles começam A ter um diálogo Se a gente Ficar aqui Eles pensando Eles pensando Se a gente Ficar aqui A gente vai morrer De fome Se a gente For lá No acampamento Do Sirius A gente Pode morrer Mas pelo menos A gente vai ter Uma chance De ter comida Olha a ideia A gente vai morrer De qualquer jeito Então vamos Quatro leprosos Pastor Se arrastando Pele caindo Se arrastando Fedor subindo Se arrastando Se arrastando Porque nem andavam mais Se arrastando Porque nem forças Com fome E leprosos Só que a minha E a tua Bíblia Diz que Quando eles chegaram No acampamento Não tinha Ninguém Ninguém Estava no acampamento Sabe por quê? Porque enquanto Eles andavam Um ruído Se ouviu E os Sirius Dizeram O rei de Israel Juntou Mais dois reinos Para lutar Contra nós E eram só Quatro Leprosos Era um som De um exército Mas era Quatro Leprosos Era um som De uma multidão Mas era Quatro Leprosos Sabe o que Deus Está querendo dizer Para você Tu está caído Mas a tua adoração Faz um som De um exército Que afugenta Os inimigos Está machucado Mas a tua adoração Mas a tua oração Faz um som Que afugenta Os inimigos Foi desprezado Mas o teu glória É Deus É Deus Afugenta Os inimigos Deus Vai usar Leproso Para a libertação Maria Olha pra cá Um minuto Um minuto Um minuto Da sua atenção Total Cata a mão De quem está Do teu lado Eu sei que tem Muita gente Ferida Leprosa Que foi Abandonada Excluída Desprezada Por causa Do seu problema Eu sei que tem Muita gente Que veio pra esse Congresso Pensando Senhor Eu estou indo Mas eu estou doente Eu estou indo Mas eu estou cansado Por um minuto Faça barulho De leproso Ferido Caído Faça Faz barulho De leproso Ferido Agora veja Esse barulho De leproso Se transformando Em barulho De exército Veja O exército De Deus Está se levantando Aqui nessa tarde Leproso Sim Morto Nunca Faça barulho De exército Faça barulho De exército Faça barulho De exército Faça barulho De exército Glória Glória Que os sírios Batam em retirada Agora Batam em retirada Porque Marcha 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 Um Dois Três Quatro Marcha Pisa Cadê Cadê O exército Cadê O exército Oh Tem exército Aqui nessa tarde Tem exército Tem exército Tem exército Tem exército Eu imagino Pera, 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 pera Segura, segura Eu imagino Satanás Satanás Quando Tu entra pra dentro do teu quarto Aí tu tá chorando Imagina essa cena Quatro horas da manhã Tu dentro do teu quarto Chorando, falando Deus Eu não aguento mais Deitado na cama E falando Senhor Eu não aguento mais viver assim Eu sou um derrotado Eu sou um leproso Eu tô me arrastando A oração de um leproso Senhor Não aguento mais Só que quando tu levanta E fala Mas eu sei que o meu Redentor vive Aí a oração de um exército Tem gente que chegou aqui fazendo a oração de um leproso Senhor eu vou parar Eu não aguento mais Eu vou morrer Eu não consigo Só que quando você diz que o seu Redentor vive Aí o diabo corre Por quê? Porque a oração de um leproso se torna E um clamor de um exército Deus te trouxe aqui Exército 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 E o engraçado é que o leproso Foi o primeiro a experimentar a vitória Que o general não experimentou Ô, 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 pega Tu aceita a profecia? Levante a mão Você vai provar De uma vitória tão grande Que aquele que é poderoso Vai ficar só olhando e não vai pegar Não, 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 não Pega, 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 pega aí Pega aí, pega, pega, pega Você vai receber a vitória Primeiro na tua casa O primeiro a ser abençoado Na tua família é você O general só vai ficar olhando Que vai vestir, vai comer Vai se alimentar, vai beber É profético isso aqui, é profético Agora O grito da consciência Escuta, 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 escuta Quando eles comem Quando eles bebem Quando eles vestem Aí um fala pro outro Olha Se a gente comer E não contar isso pra ninguém E esquecer de São Maria A gente vai perder a bênção Olha pra mim Deus Só levanta Pessoas Que vão Mas não esquece Da onde vieram Vou repetir pra tu pegar Deus Só levanta Só levanta Pessoas Para o futuro Quando elas não esquecem Do seu passado Sabe qual é o problema É que quando a gente é exaltado A gente quer jogar na cara São Maria Desprezou os leprosos São Maria Excluiu os leprosos Mas mesmo assim Foram os leprosos Que levaram a comida Para São Maria Foram os leprosos Que tiraram São Maria Da sofrimento Por quê? Porque o ser humano Gosta muito de Vingança Quem te viu Passar na prova E não te ajudou Vai te ver Você na bênção Vai se arrepender Em vez de cantar Quem te viu Passar na prova E não te ajudou A partir de hoje Vai depender de você Para poder comer Sabe por que isso? Deus Ele nunca falou Para você esfregar Na cara do teu inimigo A vingança Quem faz é ele Fica tranquilo Leva o alimento Para quem tu pode levar Não se esquece Que tu um dia Foi leproso Famindo Agora leva 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 Isso é missão Isso é missão Isso é missão O leproso Recebe o alimento Em vez de escondê-lo Ele entrega para os outros Isso é missão Mas sabe Eu já estou encerrando Mas escute isso aqui Eu fiz essa pregação todinha Para te falar Que os sonhos De um exército Não se limitam A um corpo De um leproso Antes de Deus Antes de Deus dar Recursos Ele libera O propósito E depois do propósito Vêm os recursos Entenda isso daqui Você é leproso Por fora Nas suas limitações Mas aí dentro Mas aí dentro Existe um exército É leproso Para quem olha É leproso Para quem conversa Mas aí dentro Tem um soldado Mas aí dentro Tem um valente Deixa esse valente Surgir hoje Deixa esse valente Surgir hoje Procura alguém aí Para abraçar Não, melhor Melhor Faz uma roda De quatro aí Procura três pessoas Faz uma roda com ele Tipo um circo Eu estou em um centro De recuperação Onde teve gente Que foi excluída Onde teve gente Que foi abandonada Só que Deus vai lutar Deus vai usar Os leprosos Para salvar uma cidade Fecha o olho aí Volte a sonhar Se por um tempo A dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz Que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz Que não tem jeito não Mas Deus te diz Que tudo é possível Você diz Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Os meus sonhos Estão perdidos O que passou Não volta mais Mas Deus está dizendo Nesse congresso Nesse congresso Deus ainda realiza sonhos Segura Segura, segura Segura, segura Segura Segura, segura Ô leproso Ó pra mim Olha pra cá, leproso Olha pra mim Olha pra mim Segura a palma, só um pouquinho Olha pra cá, leproso Olha pra cá, desprezado Você Angustiado Abandonado Abatido Esquecido Excluído Olha pra mim Pega essa dor Que tá aí dentro Agora, pega essa dor A dor da rejeição Pega essa dor aí Lembra de tudo que te aconteceu Pode lembrar Mexe na ferida Mexe Na ferida Lembra? Pega a dor Sabe o que você vai fazer com essa dor? Pega a dor do leproso E transforma em um barulho de exército Pera Eu vou contar até três Eu vou contar até três No três No três No três Tu vai liberar O barulho De um leproso Que se transformou em exército Um A partir de hoje Tua vida nunca mais será a mesma Dois Essa dor que está aí dentro de você Que gera lágrimas Vai se tornar em alegria Vai se tornar em alegria Que vai gerar sorrisos Dois e meio Teu testemunho vai ser ouvido Por nações Dois e setenta e cinco Deus vai abrir portas Para você passar Dois e noventa e nove Prepara o grito Para estremecer este lugar Faça barulho Barulho de exército Deixa eu ver quem é guerreiro Deixa eu ver quem é guerreiro 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 Eu sou livre Eu sou livre Eu Nada além do sangue Nada além Só quem é livre Só quem é livre Cante, Cante Eu sou livre Me prende tudo Que te prende Nada além Do sangue Nada além De Jesus Tá sofrendo Mas também Tá aprendendo Tá machucando Mas também Tá te ensinando Então Toda promessa Tem o tempo De esperar Mas Deus Já decretou Vitória Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus Que prometeu Somente espera Mantenha calma Se teu joelho Está no chão A tua família Vai continuar De pé Fica tranquilo Deus está providenciando Um sorriso Pra cada noite Que você passou O teu gemido Será substituído Por um inimigo Não sendo agora Eu se limite apenas ao meu sofrimento Eu sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje Você não esteja O segredo é confiar O segredo é desesperado Tem um sorriso Te esperando Quando decidir O segredo é confiar O segredo é desesperado O segredo é desesperado Tem um sorriso Te esperando Quando esse congresso Acabar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mando eu te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Deus vai te exaltar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te exaltar Filho eu vou te honrar O meu orgulho me tirou do jaz O meu orgulho me tirou do jaz O meu orgulho me tirou do jaz E eu vou te descer Pois o amor, o amor se ganha Eu quero conhecer Eu quero E ser achado nele Eu quero Eu quero Escute isso aqui, escute isso aqui Espera, 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 espera Agora me escuta, me escuta Olha bem pra mim Tem alguém aqui Que ouviu essa palavra E quer se entregar pra Jesus Vem aqui na frente Tem alguém aqui que a sociedade rejeita Que é a ovelha negra da família Mas Deus, Ele quer te usar a partir de hoje Você vai ser instrumento de missões Deus está te chamando aqui na frente Pra trabalhar pra Ele Cadê você que quer conhecer Jesus? Cadê você que quer conhecer Jesus? Cadê você que quer conhecer Jesus? Eu quero conhecer Aplauda, aplauda, aplauda Porque aí são futuros missionários Eu quero conhecer E ser achado nele E ser achado nele O mais velho Milhares 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 Meu amado é O mais velho Milhares Milhares Iê-s-o 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 Tem mais alguém pra vir Tem mais alguém pra vir Evangeliza Ele e ela aí do lado Traz ela pra cá, pra frente Iê-s-o Meu amado é, milhares, milhares, milhares Pastor Adriano, ora aqui por essas vidas Estenda as suas mãos para cá Por este povo que está aqui nesta tarde se entendendo a Jesus Eu quero junto com vocês estarmos orando Para Jesus fazer uma grande obra Isso, obreiras, isso aí Ainda tem mais gente? Nós não estamos falando aqui de convenção, irmãos De talma, não Estamos falando de nascimento do Espírito Não venha para aqui se você não tem certeza que você quer mudar de vida com Jesus A gente não está falando aqui, irmão, de emoção É você que quer ter, de fato, um encontro com Jesus Se você não tem essa certeza, pode ficar no teu lugar Mas se você quer ter um encontro com Jesus Este é o momento Não adianta você vir para aqui E depois daqui continuar do mesmo jeito Acertar Jesus é mudança de vida É mudança de comportamento É mudança de tudo A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram E isso que tudo se ferrou Se for para você e para continuar do mesmo jeito Não venha Mas se você quer ser uma nova criatura Esta é a oportunidade De você ter um encontro com Jesus Você tem 15 segundos para vir E 15 segundos Nós já vamos estar orando Só por quem veio Falo só mais uma vez Eu não preciso que você venha aqui fazer número Eu não quero sair daqui dizendo que No nosso congresso Dezenas de pessoas Acertou Jesus Se não foi de fato O nascimento do Espírito Eu não preciso da emoção de ninguém Eu trabalho sério Eu tenho um compromisso com Deus Só venha se for para nascer de novo Estenda a mão para cá Você se está aí E ore junto comigo Senhor Deus em nome de Jesus Pai Pai nós te louvamos por estas vidas Senhor Nós te agradecemos Oh Pai Por tua justiça Por tua bondade e fidelidade Deus neste momento como igreja Nós oramos Te suplicamos Oh Pai Pai vai Libertando estas vidas Vai quebrando todas as correntes Que altemavam Todos os aguilhões Que os aprisionavam Põe esta mente em liberdade Põe este Espírito em liberdade Põe esta alma em liberdade Agora Pai Pai que eles não sejam Alcançados na alma Porque na alma está o centro das emoções Nós não queremos conversões almáticas Queremos nascimento do Espírito Senhor Pai Alcança no Espírito estes homens Alcança no Espírito Estas mulheres Vivifica o Espírito deles Vivifica Deus A primeira salvação Que o Senhor começa a produzir no homem É a salvação do Espírito Aonde o homem tem um novo nascimento Aonde o homem tem um Meu Deus Oh Pai Um encontro com Jesus Muitos tem tido Meu Deus Oh Pai Uma sentação na alma É só naquele momento Mas o encontro não teve Pai Mas nesta tarde Nós queremos Produza Produza a vida No Espírito destes homens Produza a vida No Espírito desta mulher De maneira que Senhor Eles estejam fazendo Uma verdadeira aliança Contigo Senhor Senhor Escreve o nome deles No livro da vida Apaga o nome deles No livro da morte Pai Recebe eles Recebe elas Como filhos E filhas Sustentem tuas mãos Fortalece a cada dia Pai Não deixe a Senhor Eles retrocederem Na caminhada Senhor Não deixe a Senhor Na bacana Na baixura Bacana Irmã Irmã Obreira Obreira Chama ela aí Bota a mão no coração Nela aí O diabo Está tentando tirar A vida dela E agora Irmãos Estamos em um campo De batalha Satanás Está querendo matar Esta mulher Que é agora Princípio de infarto Em nome de Jesus Eu te reapreendo Espírito maligno Demônio Ouça a minha voz De comando de ordem Saia daí agora Saia Em nome De Jesus Todo mal Está Todo aperto Que as leias Sejam Desobstruídas Agora Receba Oxigênio Agora Receba Oxigênio Agora Receba Oxigênio Agora Toda paralisia Agora Toda parada Cardiaca Toda neurismo Agora Em nome de Jesus Eu te reapreendo Eu te reapreendo Agora Saia 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 Em nome de Jesus Seja liberta Agora Seja curada Agora Receba Poder do Espírito Receba Unção Do Espírito Em tua vida E seja Curada E liberta Agora Em nome De Jesus Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Oh glória Digno de louvor Ah Tem todo mundo Está pintada a minha história Se ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ela se não vai Ó pra quem sou eu Nasce na Irmã Fabiana Levanta tua mão pro céu Deus contemplou a tua sinceridade E Deus ouviu a tua oração Nesta tarde Deus está visitando o teu coração Os teus sonhos e projetos Ele manda te dizer Que Ele está te dando a resposta Ele está entregando a resposta Agora Receba em nome de Jesus Eu sei que essa luta Logo Vai passar Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa ver Você precisa ver Vai chegar A solução pra tudo que te acontece Você vai ter de volta Então se você perder Mas não se desespere Pelo amor de Deus Glória a Deus Porque Ele vive E vocês Mas eu vencei Eu sei que a minha vida Está nas pães Do meu Jesus Só vocês Porque Ele vive Porque Ele vive Posso Posso Perumar Porque É É É Não Mas eu Vencei Que Eu Vencei Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Para terminar, está onde? Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Aplauda o nome dele Só quem quer que ele vive Você agradece a oportunidade em nome de Jesus? Aplauda o nome dele